DJ Glené, DJ René, DJ Feijão Coloca o plano no papel e deixa a Deus já agir Pra quem quer alcançar a vitória não pode parar Se eu acatar tudo que falo eu não vou conseguir Se eu parar no meio do caminho eu não vou chegar lá Pra quem pensou que nossa firma não ia fluir Hoje nós tá contando forte, chico foguetão Eu tô de frente, chicano e puxando ponte Só pra constar que a palavra no mercado é diferente, vai ser coração A favelada incomoda, e se eu falar Que um monte de favela junto incomoda um montão Então deixa aqueles que tem inveja falar Que eu perco o tempo em outro canto contando os carvão A favelada incomoda, e se eu falar Que um monte de favela junto incomoda um montão Então deixa aqueles que tem inveja falar Que eu perco o tempo em outro canto contando os carvão Força de vontade gerou sorriso e felicidade Exito nas minhas ideias, gerou a prosperidade Lembrei da antiguidade, era difícil amar a fase Cantei pra comunidade, pra justiça e liberdade Um salve pra quadrilha que fechou na lealdade Um abraço na velhinha que fechou na pior fase Olhava na vitrine e desejava o Nike Hoje nós tem o Nike, hoje nós tem Nós é a nata do estado, nosso time tá blindado É a palágio do funk, chegando e tomando de assado Nós é a nata do estado, respeita, nosso time tá pesado É a palágio do funk, caralho, tomando de assado Então faz uma lista, dos mano que acredita Que tá contigo a qualquer hora e fecha a mesma fita Sinto os seus dedos de uma mão, sinal que azica Outro pode tá confundindo amizade com um parasita Eu quero ver os verdadeiros estourar com força e sem medo Não importa se for MC ou pedreiro Mas de verdade eu te desejo o sucesso do mundo inteiro E também não importa se tua nave vem primeiro São o funk aqueles que querem ver o bem do outro Mas como se tiver um progresso, vão te olhar de um jeito novo E papo reto, desse tipo de pessoa eu coloco Troca eles tudo por um beck e ainda volto troco E vai ser fácil vir falar que agora eu meto louco Mas não me viu levar marmita de água escuro e ovo Corta comédia que o filme é de ação dos muito louco E se é polvinho tá fudido vai cair no soco E não adianta chorar que a cena não é essa Nessa claquete o boy se pode, preto faz a peça A caça virou caça doido e tá cheia de pressa Que se vingar dos opressores que anda pela floresta E não adianta chorar que a cena não é essa Nessa claquete o boy se pode, preto faz a peça A caça virou caça doido e tá cheia de pressa Só deixando bem claro quem manda aqui Pelejei pra carai, mas eu consegui Meu palagem é de fé, pregue e madeirite Se você tem um sonho, um sonho, acredite Não é fácil e nunca será Nível hard nesse exclusão Que só querem me atrasar Controlados pela emoção Não é fácil e nunca será Nível hard nesse exclusão Que só querem te atrasar Controlados pela emoção Cântico romântico desde quando era adolescente Com a maioridade só de topescente Só fumaça pra mente pra poder fazer a construção Cativante com som inspirante Palágio do funk invade o mundão Não é filme de bang bang Se vai rolar band, my bro É o gera, só gang Fica semelhante, somos a evolução Em plena situação Conforme a combinação Sou loucura no ser plan Jesus Cristo semelhante Por isso sou abençoado Eu sou abençoante Não sei o que eu sou Mas eu sou palágio do funk Palágio do funk Palágio do funk Palágio do funk O importante é ter saúde e fé em Deus E nas crianças Nós é palágio do funk Palágio do funk Eu sou palágio do funk E a loucura no ser plan Nós é palágio do funk Palágio do funk Palágio do funk E a loucura no ser plan Palágio do funk Aquela que hoje pensa que me enlode Me acompanha na direta Tudo que eu posso Ela curte Tudo que vai na vida Eu sei que um dia volto em duplo De baixo pronto Eu falo que esse é o lema dos cachorros É só 18 quilates É só kit de traficante Todo pesadão de fende Eu vou partir pro baile funk Sexta eu tô de rock Abusa Sabadeu eu tô de Ronette Domingo eu tô de R1 no pião Com o meu Juliette Eu vim te falar Qual é? Vazar, sai do meu pé Meu humor de abaixada É o paraíso das mulher Saímos da palágio Num pião com a Santa Fé Meu time vem Incluso a loira Mônia não é a ruiva Fiz parte do cardápio De segunda a segunda Meu time vem Incluso a loira Mônia não é a ruiva Fiz parte do cardápio De segunda a segunda Tô tipo James Bond Malote Nós seis de monte A palágio tá forte A firma é rica Eu tô com o Tony Sonata black Piano na madruga O gera som Eu tô faturando Alto modelo Tipo Al Capone Gina Bona Ela se apaixona E fala que a garupa hoje vai virar sua poltrona O pai tá ruim, mexe com as gatona Apavora de meca Hoje ela quer ser minha dona Gina Bona Ela se apaixona E fala que a garupa hoje vai virar sua poltrona O pai tá ruim, mexe com as gatona De meca Toda blindada Hoje ela quer ser minha dona Melhor conteúdo de funk Você só encontra aqui Youtube.com Barra Back D Tchau 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 Obrigado.